Nayara Zé Veio, você foi pro BBB, passou semanas sem estudar E quando voltou, errou todas as questões da prova que fez com seu colega Errei, eu errei feio, mas não errei sozinha Eu tava mal no dia da prova, a culpa é de Nayara que não estudou e fica se fazendo de coitadinha Cê não é santo e eu não sou coitadinha A culpa é dos dois 50% a culpa é minha, 50% a culpa é sua Como eu sou boazinha, eu vou passar outra prova pros dois